Em torno à pandemia da Covid-19, a TV Belas saiu à rua para ouvir as opiniões dos cidadãos sobre o trabalho que o Ministério da Saúde tem feito para a proteção da Covid-19. O mérito é para quem trabalha. A senhora Ministra da Saúde, Silva Lutokuta, recebeu elogios das mídias internacionais sobre o trabalho que tem feito no seu país. A Angola é um dos países de África que resiste a poucos casos do novo coronavírus. Os cidadãos angolanos encorajam e elogiam o trabalho da Ministra. O seu trabalho tem sido satisfatório, é um grande empenho. Por ser uma mulher, né, está conseguindo lidar com a situação. Até agora eu estou a achar que a senhora Ministra está a trabalhar com dignamente. Tem mostrado um trabalho bom até o momento e vamos, é de louvar o esforço da Ministra e a sua equipa. Desejo força a ela, que continue assim forte, de jeito que ela é simpática, carismática, de jeito que eu vejo na televisão. Muitas forças para ela. Por curiosidade, quantos anos a Ministra da Saúde tem? Um ponto de vista, uns 49, a casa dos 50. A maior parte da população angolana está a cumprir com o isolamento social. Podemos constatar, num dos pontos de encontro da cidade de Luanda, o nosso centro, situado na Gameque, virou deserto. Tudo indica que os cidadãos angolanos estão a cumprir a quarentena e obedecendo as medidas de prevenção. Ficar em casa, cumprir a quarentena. Respectivamente à juventude, tem se esforçado, isto é, usando as máscaras, lavando as mãos. Bem se previne mais. E também que não possa dar abraço e beijo. E auspirar fazendo esse gesto. A Comissão Interministerial de Resposta à Covid-19 tem passado as informações com clareza e os cidadãos não negam. A informação que eles têm passado sobre a Covid-19 está sendo bem clara. Bom, pelo pouco que eu tenho visto na televisão, bom, eu creio que as informações têm sido plausíveis. Está sendo bem clara e nós é o que podemos perceber de uma maneira clara e transparente. A divulgação também do caso que o nosso país apresenta está sendo bem clara, sim, com certeza. A Polícia Nacional tem feito o seu trabalho, passando em ruas e mobilizando os cidadãos. Os serviços de táxi estão a cumprir com o afastamento social. Os multicachas já não têm as mesmas aglomerações. Entre elogios e incentivos, também há pensamentos diferentes. É o caso destes cidadãos que pedem a clareza e a veracidade do Ministério da Saúde. Acho que ainda é pouco trabalho que eles têm feito no nosso país. Tem que se mostrar como é que estão essas pessoas. As pessoas estão em cuidados intensivos, quem é que tá, quem é que não tá. Então, falta isto. Nós queremos mesmo ao vivo onde estão os doentes, onde é que os doentes estão a curar, onde é que os doentes estão a ficar bem, para nós verem a certeza, como fora do país. A senhora Ministra da Saúde, Silva Lutoguta, tem trabalhado arduamente para que o novo coronavírus não alastre-se em todo o país. Os cidadãos aconselham a ministra a ter coragem, fé e paciência. Direi que a ministra da Saúde continue, tenha muita coragem. Nem assim a trabalhar, que não nos deixam por trás das situações que vêm ocorrer durante a doença da Covid-19, que nos mantêm sempre informados de tudo. Que Deus lhe conceda muita força e que o que ela tem feito continue. E que Deus o abençoe por isso. Angola vive um momento muito difícil. Em meio de tantas dificuldades, há sempre uma esperança. Um sorriso para vencer esta pandemia. Fique em casa. Angola precisa de ti.